Vou falar agora sobre a procissão de Senhor dos Passos, uma das mais tradicionais nesse estado. Domingo, milhares de devotos seguiram a procissão pelas ruas históricas de São Cristóvão. Foi bonito de se ver, foi bonito mesmo. Eu vi as imagens das pessoas pelas ruas de São Cristóvão. Eu acho muito bonito a fé do povo e as pessoas acompanhando. Tinha muita gente, muita gente, grande parte do Brasil veio gente para cá e acompanhar a procissão do Senhor dos Passos. O fim de semana em São Cristóvão, a cidade ficou lotada. Grande abraço aos moradores de São Cristóvão e todos que participaram aí da procissão.